Música Inscrito no canal, notícia boa para quem estuda para o Tribunal Regional de Trabalho, né? Rio Grande do Sul, meu estado aqui, então olha só gente, um concurso que estava um pouco parado, nós não tínhamos novidade nenhuma, eu gravei um vídeo semana passada falando sobre TRT e o que acontece, nós temos agora então essa notícia maravilhosa aqui, que é o que? Olha só, concurso TRT, órgão, define presidente da comissão. Durante a sessão realizada na última segunda-feira, foi definida a magistrada responsável por presidir a comissão organizadora para um novo concurso TRT. Na sessão foi mencionado o alto déficit, a de cargos e a falta de edital vigente. O último concurso ocorreu em 2015 e finalizou em 2019, tá? Então de acordo com os magistrados, atualmente 424 cargos vagos, tá? O que representaria 12% do quadro total de servidores. Apesar de somente 7 cargos serem passíveis de provimento imediato, foi dado ênfase no fato de que o TRT Rio Grande do Sul não pode ficar sem o concurso público vigente para preencher as vagas posteriores. Só antes dessa questão aqui, apesar de somente 7 cargos serem passíveis de provimento imediato, você tem 424 cargos vagos, né? Bom, mas de qualquer forma, atualmente um técnico judiciário tem salários iniciais de R$7.591,00. Já fiz o vídeo sobre esse salário e o analista R$12.455,00, tá? Então é um ótimo concurso, é um dos concursos que paga super bem, né? Os tribunais de jornada de trabalho. Nós teríamos aí, no último concurso, teve cargo de analista e técnico, tá? Algumas especialidades, provavelmente ele teve oficial de justiça avaliador e judiciária, que é o que mais chama, e oficial de justiça na área administrativa, oficial de justiça não, analista na área administrativa. São os cargos que tem, né? Então, TRT aí do Rio Grande do Sul, tá? Tô até num grupo do TRT porque, como eu sou formado em contábil, se tiver o concurso no cargo de analista contábil, então compensaria fazer o concurso ganhando inicial aí de R$12.455,00, mais vantagem e tal, então é um ótimo concurso, né? Então, olha, me pergunta, você acha que pode sair esse ano de 2022? Olha, nós estamos no início, né? De uma designação aí de alguém responsável pela comissão. A gente sabe que pode acontecer de essa comissão andar rápido, decidir quantas vagas seriam, o concurso, como organizar, quais cargos precisam e já sair o concurso. Mas como pode se enrolar, inclusive, acabar 2022 e não ter a decisão aí de quantos, de sair o concurso de vagas, né? Porque eu já vi a comissão ser montada e ficar dois anos. Mas é um indicativo de que, se você estuda para TRT, dê que há uma possibilidade aqui no Rio Grande do Sul, então, de sair esse concurso, né? Então, minha opinião, se não sair em 2022, talvez início de 2023 já comece com esse concurso TRT, tá? Então, nós temos TRT 4, né? Aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem o TRT 22, o TRT 9 do Paraná, que está quentíssimo, e o TRT 14, acho que é. São esses quatro TRTs agora que estão movimentando, que pode ter concurso. Então, se você estudar para a área de TRT, você tem a chance, sim, de ir estudando aí com foco. As matérias são as mesmas praticamente em todos os TRTs, né? Com alguma peculiaridade. Então, dá para chegar aí competitivo nesses concursos. Então, essa é a notícia de hoje, uma boa novidade aí para quem quer fazer Tribunal Regional do Trabalho, tá certo, gente? Um grande abraço, Deus do controle, sempre. Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, me estendemos nos concursos. Nós temos aqui dois vídeos. De que lado que é? Os vídeos mesmo, me estendemos nos concursos. É aqui, desse lado, ó. Dois vídeos desse lado. Nós temos o botão de inscrição aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal. Vem, vem para a família Mr. M. Um grande abraço, Deus do controle, sempre.